Fala pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tá se o seu dispositivo Apple A não tá recebendo iMessage tá o que você tem que fazer no seu iPhone tá bom é um processo bem tranquilo a gente vai fazer um passo a passo e eu vou explicar o que você tem que fazer então se você não tiver recebendo mensagens no seu iPhone pessoal existe um processo bem tranquilo tá que eu vou estar mostrando para vocês que é você checar se o iMessage está ativado no seu aparelho tá porque simplesmente ele pode estar ali desativado e você não tá recebendo as suas mensagens como que o que que você tem que fazer o processo é bem tranquilo você vai clicar nos ajustes tá vai procurar pela opção messages então vamos descer aqui mais para baixo com calma e paciência aqui a gente achou a opção message clica nessa opção na sequência você vai procurar pela opção iMessage tá bom então essa opção iMessage ela tem que estar ativada no seu iPhone para que você consiga receber essas mensagens tá bom se essa opção tiver desativado você não vai conseguir receber nenhum tipo de mensagem ali no seu aparelho aí é como que eu sei se a opção tá ativado ou não aqui ó ele vai mostrar a opção zinha verde caso esteja a opção verde significa que o seu iPhone tá com a opção ativada se não tiver verde tá desativado que no meu caso aqui eu tô desativado e como que faz para eu poder ativar é bem tranquilo eu vou ativar agora clicou em ativar ele já até habilitou aqui outras opções e tá falando esperando ativação ele vai fazer o processo de ativação para gente de forma automática tá não demora muito tempo olha aqui como vocês podem ver já até fez o processo de ativação para mim e basta você tá conferindo agora se as suas mensagens vão estar chegando ali outra coisa importante pessoal é que você pode estar recebendo a mensagem e ela pode estar sendo apagada tá e como que se faz para você verificar isso você pode vir aqui para baixo dessa que procura a opção expirar e marca essa opção como nunca tá se tiver marcado como dois minutos ele vai estar removendo ali as mensagens então deixa essa opção aqui como padrão beleza é isso aí espero que o vídeo tem ajudado vocês se ajudou de alguma forma deixe nos comentários se inscreve no nosso canal ativa o sininho tamo junto valeu e até o próximo vídeo